Olha o seu... Olha o seu... Tira uma coisa de cartilho no colo aqui. Eu não sei se você não vai sair do Brasil, mas o Brasil é muito saído. Tira uma coisa de cartilho no colo. Como é que chegamos aqui? Bale da Lua. Bale da Lua? Bade da Luna. Não, calma aí, eu não peguei.